O Agro Batista agora tem o prazer de apresentar Daisy Eternal Daisy Eternal, que é uma filha do garanhão Mila Eternally JSB Mila Eternally, um garanhão do Rancho Calu Mila Eternally é filho direto do garanhão Eternal Strike AD Campeão nas pistas de vaquejada e filho direto do Gold Sonora, cobrindo a Libre Steel Fazendo do Eternal Strike, irmão próprio do grande garanhão Gold Boy Steel Eternal Strike também, que é filho do Gold Sonora Um Gold Sonora, que é o filho mais pontuado e cheio de Apollo Bar E a mãe do Eternal Strike é simplesmente uma das principais filhas do grande Eternal Fred, a Libre Steel Mila Eternally ainda tem na sua linha materna a Gianna Holland RD Uma filha do Nordic Holland, que é um filho do Nordic em Mãe Holland Easy, super produtor de vaquejada Na linha materna, a Daisy Apollo é filha do Resgate Apollo Que é um filho do grande Zbispa S.A. que vai a Apollo VM Cym-A Cby- velha